Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Então vamos lá, gente, senhores Gente do Brasil, todo é um só lugar hoje, é isso mesmo? Garagem de cima Quem tá muito feliz do Calabó de Salvador, botar as mãos pra cima Tirou o pé do chão, meu povo E sabe que tá? Tá cá, tá cá Hoje é noite Eu sou feliz Mais uma dos GG Pra namorar comigo tem que entender a gente no Brasil inteiro eu vou dar para trás e olha a energia desse povo brasileiro um dois 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 três dois 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 Chama na história que ela desce, desce Estão por um alto É mais uma BDG Papacina oficial do desgaste Que ela desce Vem com nós, olha o suíço que dá bem Já garrafa de bebida, Santinha Já garrafa de bebida, Santinha Vem, 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 vem 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 Vem Busca a alma do gigante É mais um A do G.I.C ум. Essa é a ai começa Vai agachado, vai agachado E faz o A gachado Faz o A gachado Vou contar a 3 e todos nós vamos subir que nem loucos, ok? Vai de 비� suka que usem uma have 1, 2 Que é isso? E ninguém... Mais alto, por favor Só quem tem certeza absoluta Não vou dizer nem quem acha Quem tem certeza absoluta Que essa é hit do carnaval Bota as mãos pra cima, por favor Joga, joga a mão pra cima Alô, tá tudo bem? Só vocês, só pra vocês aí E tá pensando que eu só quero E sempre que eu quero, eu tô mais disponível Eu não vou dizer que a gente tá mais o pé Como você diz, só? Eu tô com uma viagem Eu gosto até dessa louca Gosto bem, tô com o meu lugar Joga as duas mãos em cima e canta alto E se não atender, aí eu vou chorar E se eu chorar, eu volto a beber Pra vocês aprenderem E quando eu bem vou dar E se não atender, aí eu vou chorar E se eu chorar, eu volto a beber Deixa o copo e virar que eu quero ver Você me deixou E fica perto da sua menina Você me apaixonadinho Você me deixou Eu me apaixonadinho Você me deixou Eu me apaixonadinho Você me deixou E fica perto aqui do meu Eu não... Eu não... Eu não avela de mão Nosso amor é constante Meu coração é eterno Agora casal, é agora E nós nascemos um pro... Lá do fundão A parte de cima da minha pista Diz o quê? Eu te amo Por charia Eu te amo Eu te amo E avela de mim Até se eu não me apaixonado Atrás do vento Eu não traio ação Eu nunca vou sem parar Não larga ela de mão Nosso amor é constante Meu coração é eterno Nós nascemos um pro... Só mais um beijo Eu não vou em cima de mim Eu te amo Quem vai ficar muito louco Passa a mão pra cima Joga o copo em cima Joga a cerveja em cima Eu te amo E eu te amo E eu te amo Música Por isso, chau, 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 gente, a gente se correta, enchendo de alegria, a praça e o poeta. Música 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 Música